Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. O link está aí na descrição para quem quiser também seguir lá o Di Fluminense, o novo canal aí de futebol, né, só com notícias do Fluminense, o link está na descrição. Vamos falar sobre o Richarlison, né, Richarlison que jogou na base junto com o Pedro, que hoje está no Flamengo, e ele, ao ser questionado, disse que o Pedro com certeza está muito insatisfeito com sua situação no Flamengo, devido a conhecê-lo. Ele disse que acompanha o futebol do Pedro, sabe que essa vaga para a Copa do Mundo está em aberta, né, você vê vários jogadores aí, o próprio Richarlison que não estava dando bem no clube dele, no Everton, teve uma oportunidade e o Pedro ainda não. E esse ano é ano de Copa do Mundo, e esses dois testes são os últimos da eliminatória, são os últimos dois jogos da eliminatória, porque depois é amistosos pensando já na Copa do Qatar, que vai ser realizada em novembro, devido ao calor, né, o calor no meio do ano lá no Qatar é um absurdo. Então, eles botaram, né, para novembro, para dar uma amenizada, e é uma Copa do Mundo importante, é uma Copa do Mundo que vai ser 20 anos de Brasil não ter conseguido um título, né, muito tempo que o Brasil não ganha, desde 2002, e a expectativa é sempre alta. Claro, muita gente queixona o trabalho do Tite, sim, é verdade, mas a expectativa do povo brasileiro, quando começa a Copa do Mundo, é a animação total para que realmente o Brasil ganhe, depois de 20 anos, uma Copa do Mundo, né, seria o sexto título do Brasil. E o Richard, isso sabe que o concorrente dele é o Pedro, então ele foi, né, de maneira muito profissional e amiga, falando que o Pedro deve estar sim satisfeito, mas também sabe que o Pedro cavou, né, a própria, seu próprio destino, né, vamos dizer assim, porque o jogador precisa ter um segmento de carreira, precisa ter um projeto de carreira, precisa ter pessoas ligadas a ele, que pensem também nele, conversem com o Flamengo constantemente, e o Pedro, em alguns momentos, em algumas declarações, voou alto e viajou, como o torcedor do Fluminense já sabe muito bem, e não vou nem ficar repetindo aqui. É isso, quero saber de vocês o que acham dessa polêmica toda, deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Beijo e até o próximo vídeo.